Sejam todos bem-vindos ao segundo estudo deste último trimestre de 2023, cujo tema é a missão de Deus e também a nossa missão, que são as lições da Escola Sabatina. Saudamos todos aqueles que acompanham através do canal O Tempo Final no YouTube e também os ouvintes da Rádio Tranquilidade, neste caso em português, evidentemente. Vamos fazer uma breve oração pedindo a benção de Deus para o estudo que vamos fazer, que é uma continuação daquilo que foi o início das lições deste trimestre, na semana passada. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por tudo o quanto nos tens dado e pela oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a Bíblia. Que possamos estar atentos para entender, compreender, apreender e aplicar aquilo que tu queres ensinar através destas lições. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Francisco, tivemos a missão de Deus junto de nós na semana passada. Hoje temos aqui a parte 2 e nós podemos iniciar este estudo dizendo que, de facto, Deus acaba por ser o primeiro grande missionário naquilo que é a obra de resgate da humanidade. Eu vou apenas introduzir aqui dois versículos para te passar a palavra. Em Apocalipse 13 diz que há um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não é? E em Hebreus também diz que lhe era necessário padecer, muitas vezes, desde a fundação do mundo. Isto indica que existe aqui, quando falamos de missão de Deus, existe aqui algo propositado, intencional da parte de Deus. Não estamos a falar, o que é que achas? Não estamos a falar de uma obra ao acaso. Exatamente. Aqui, com a entrada do pecado no mundo, houve a necessidade de um plano de resgate. Basicamente, é o plano de resgate do que estamos a falar, que vai desde o novo nascimento até à transformação plena. Primeiro, a transformação do caráter e, com a segunda vinda de Cristo, a transformação do nosso corpo num corpo glorificado. Portanto, há todo um processo pelo qual nós temos de passar. E, portanto, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai ser o único caminho possível para a salvação. E, portanto, nesta oração da relação que foi cobrada, Jesus vai ser o único caminho. E, portanto, no momento certo, Jesus aparece, no momento certo Jesus aparece, para iniciar esse plano que era a sua vida perfeita, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição e a sua intercessão já no Santuário Celestial. Eu queria, já agora, ler contigo aqui em João 20, 21 e 22, diz assim, Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também o vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ou seja, depois de Jesus já ter morrido na cruz do Calvário, vai agora comissionar e capacitar os discípulos, e com os discípulos todos nós, com o Espírito Santo, para que possamos poder fazer esta obra de missão que temos pela frente. Eu já agora ia ver também contigo Lucas 24, 49, e depois passava-te a palavra. Ora, Lucas 24, 49, que diz o seguinte. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se nós juntarmos estes dois textos que acabámos de ler, o Pai comissionou a Cristo e Cristo assopra o Espírito Santo. Portanto, temos aqui, então, o Deus triuno, o Deus triuno, neste dois versículos, aqui em Lucas fala do Pai e do Filho, em João, que nós lemos, fala do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o Filho é uma figura central, uma vez que assumiu a forma humana, mas depois temos também, neste Deus triuno, o Pai e o Espírito Santo, cada um com o seu papel neste plano de resgate. Ok, muito bem. Esse é um ponto que me parece, de facto, importante, de perceber aqui a harmonia e a união entre a divindade nesta ação em favor do resgate da raça humana. Mas, Francisco, isso não é uma coisa nova também. Eu vou citar aqui, por exemplo, em Génesis, no capítulo 1, quando nós temos ali o relato da criação, estamos a falar de um tempo em que não havia nenhum interesse, nem nenhuma necessidade, em resgate de raça humana. Apocalipse, perdão, Génesis 1 e 2, isso não acontece. E ali em Génesis 1 e 2, a quando da criação, nós já podemos ver ali que estão lá os três. Por exemplo, no versículo 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não é? E em Génesis 1, 26, Deus disse, façamos. Se façamos, é plural, não é singular. E aqui todos os estudiosos concordam que se refere ao pai e ao filho, quando diz façamos, não é? Mas, e portanto, vemos aqui no capítulo 1 de Génesis, que estão lá os três. No batismo de Jesus, se bem que lembras, e eu cito, por exemplo, Mateus 3, 16 e 17, diz que, sendo Jesus batizado, ali tens o filho, diz que o Espírito de Deus desceu como uma pomba, ali tens o Espírito, e depois havia uma voz dos céus que dizia, e este é o meu filho, tens ali o pai. Portanto, aqui já em plena execução do plano, não é? Tu tens ali o três, mais uma vez, a divindade. E depois, agora repara, no tempo da dispensação cristã, vou dar apenas aqui um exemplo, ou dois, em João 20, 21 e 22, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, pá, seja convosco, assim como o pai me enviou, olha, gostavas a dizer, o pai enviou o filho, não é? Também eu vos envio a vós. Ou seja, houve uma determinada ocasião em que o pai enviou o filho. E depois, há uma outra ocasião em que o filho envia o Espírito, ok? E havendo dito isto, se por sobre ele, recebeu o Espírito. Aquilo estou lendo, não é? Agora repara, em Apocalipse 5, diz o seguinte, e olhei, e este que estava no meio do trono, e desconto a mim mais vivente, e entre os anciãos, um cordeiro, para só, está a falar do momento da ascensão, não é? Um cordeiro, como havendo sido morto, tinha sete pontas, etc., que são os sete Espíritos de Deus enviados à Terra. Olha, uma referência ao filho e uma referência ao Espírito. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Uma referência ao pai. Ou seja, até nesse momento em que o filho envia o Espírito para, na sua ausência, agir como seu representante no âmbito do plano de salvação aqui na Terra, também tens ali uma referência às três pessoas da divindade agindo em conjunto. Portanto, o Deus triuno, ele está na origem desta missão, que no fundo é fazer discípulos, que é o foco da missão. Exatamente isso, o fazer discípulos, leva-nos para o texto conhecidíssimo da Grande Comissão, em Mateus 28, 16 a 20, que diz assim, e os onze discípulos partiram para a Galileia, portanto, Judas já não estava entre eles, não é? para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ainda não estavam completamente convencidos. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na Terra. A partir do momento que Jesus morre na Cruz do Calvário, temos a expulsão definitiva de Satanás, e, portanto, aquela... do céu, neste caso, não da Terra, do céu, neste caso. Sim, do céu, sim, do céu. Só para confirmar. Ok. Quando foi a tentação de Jesus, Satanás vai dizer a Jesus que se prostrar de me adorares, dar-te-ei todos os reinos da Terra, porque a mim me foram entregues. Jesus teve isso tudo por mérito próprio e não por ceder à tentação, não é? Porque ele ia-me dar todo o poder no céu e na Terra. Portanto, ide, agora, a partir de agora, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, todas as nações, já não... todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Cá está o Deus Trio noutra vez. Ensinamos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação do mundo. Outras versões dizem até à consumação dos séculos. E, portanto, Jesus vai mandar os discípulos para ir à Galileia para estar com eles. Jesus vai ter com eles, declara a sua autoridade e a sua soberania e vai comissioná-los com esta tarefa específica. E, portanto, todo o verdadeiro seguidor de Cristo é um discípulo. E, portanto, o Evangelho é para todo o mundo. Não há limitações geográficas, nem limitações sociais, nem limitações étnicas, nem limitações culturais. Ou seja, todos os povos deste mundo terão que ser aculturados a este novo projeto, uma vez que... Isto é... Para mim, eu vou-te confessar uma coisa e também aos irmãos que nos estão a assistir. Eu acho plausível levar o Evangelho, por exemplo, a quem já acredita em Deus, a quem já acredita em Cristo, a quem reconhece o sacrifício de Jesus na cruz como sendo um sacrifício expiatório, mas que não tem toda a verdade e que precisa de conhecer mais para aquilo que já sabe. Agora, levar a mensagem a povos, tipo na China, que adoram outros deuses, ou em África, de culturas animistas, que não têm rigorosamente nada a ver connosco, a mim, ou aos muçulmanos, por exemplo, que é onde é feito... A mim faz-me uma impressão muito grande como é que é... Qual é o ponto de partida para nós ganharmos ali uma base comum para depois pudermos começar a construir toda uma teologia e um estudo bíblico para levar a pessoa aos pés de Cristo. É uma das dúvidas que eu já agora participe contigo. Olha, enquanto dizes isso, José, o filho de Jacó, ele foi... Deus permitiu que ele fosse para o Egito para pregar a um homem que fazia parte de uma religião que depois um descendente dele vai acabar por dizer a Moisés mas quem é Deus que nós sabemos que quer dizer esse vosso Deus nem existe, não é? Também permitiu que Daniel fosse levado em cativeiro para uma Babilónia em que o Deus dos judeus enfim, era só isso, o Deus dos judeus, mais nada, não é? E na opinião deles um Deus menor. Mas é exatamente aquilo que dizias há pouco. O mandato bíblico, o mandato missionário bíblico é para fazer discípulos de todas as nações. Ora, isso inclui certamente muçulmanos, hindus, animistas, ateus, olha, imagina só, ateus e portanto é para fazer discípulos em todo o lado de todas as religiões, não é? Há um outro texto que nós podemos acrescentar aqui neste contexto no livro de Atos diz que depois de receber o Espírito Santo eles seriam testemunhas em Jerusalém em Jerusalém então tu entendes, não é Francisco? Porque é que estou apenas a tentar portanto usar a expressão que tu fizeste, não é? O questionamento. Em Jerusalém tudo muito bem, testemunhas em Jerusalém e depois diz na Judeia bom, na Judeia também e em Samaria também não faz assim muita confusão havia diferenças religiosas como é evidente às vezes a diferença era apenas isso ou o local onde se deveria adorar mas pronto até aqui tudo muito bem só que o resto do versículo vai confirmar aquilo que foi o mandato anterior e até aos confins da terra ora cá está até aos confins da terra até no início da história da Igreja Adventista havia alguns que tinham a ideia ainda nas primeiras décadas de que deveriam pregar e anunciar as três mensagens angélicas na América do Norte até que alguém muito bem inspirada disse o mundo é a nossa casa é um mundo que temos de ir e repara isto Mateus 24 14 diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e só depois é que virá o fim portanto é tremendamente importante mas isto obriga a uma resposta de nossa parte porque não é apenas ouvir o mandato e ver o que acontece no livro de Atos no capítulo 4 a partir do versículo 18 os discípulos foram proibidos de pregar ou seja foram proibidos de cumprir com a missão que Deus lhes tinha dado versículo 20 resposta julgai isto ainda no 19 julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus versículo 20 não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido olha havia aqui uma ameaça civil para não cumprirem com aquilo que era a ordem que Deus lhes tinha dado bom a resposta deles foi temos as nossas ordens o nosso comandante indicou qual era a nossa tarefa e é isso que nós vamos é isso que nós vamos cumprir talvez digo eu não sei que nos falte um pouco desta ousadia e santa intrepidez que havia naquele tempo exatamente entretanto vamos a mensagem que levamos neste tempo a tão afamada verdade presente é aquilo a que a Bíblia chama o Evangelho Eterno podemos ler em Apocalipse 14 6 e 7 um texto muito conhecido que diz e vi outro anjo voar pelo meio do céu que tinha o Evangelho Eterno para o proclamar proclamar é pregar com muita intrepidez para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação tribo e povo dizendo em grande voz tomei a Deus e dai glória porque vinde agora do seu juízo e adorei aquele que fez o céu a terra o mar e as fontes das águas então este Evangelho estas boas novas expressa quase contraditório porque este Evangelho estas boas novas mas no fundo o ponto central é a ideia de um julgamento é a ideia de um julgamento e isto leva-nos justamente à proclamação das mensagens porquê? porque se nós pensarmos em termos de santuário em termos de santuário nós temos o pátio que é onde se dá a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo na pia depois temos o lugar santo onde se dá a santificação e depois temos o lugar santíssimo onde se dá a glorificação do caráter e o lugar santíssimo Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo em 1844 que é um estudo muito interessante nós agora aqui não vamos fazer mas que acrescenta-se a todas todo o evangelho foi detrupado pelo sistema católico romano durante a idade média e foi na reforma protestante que houve necessidade de recuperar as verdades esquecidas e enterradas e estas verdades foram sendo desenterradas pelos sucessivos reformadores Lutero Calvino os anabatistas Wesley por e fora e agora aparece aqui mais um compartimento do santuário que estamos a falar do lugar santíssimo que também tem uma teologia muito próxima e isto sim esta teologia vai então finalizar o evangelho eterno como sendo uma coisa completa uma mensagem completa de boa nova em que tem a tal missão de tratar a humanidade do pecado e portanto que é é importantíssima esta proclamação do juízo porque o juízo vai ser uma certificação de que existe um povo que é obediente a Deus e que vai contrariar as acusações de Satanás contra a lei de Deus e isto é muito 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 importante aqui nesta lição não sei se concordas comigo se queres aqui acrescentar mais algum detalhe não apenas concordo como vou fazer um ou dois comentários para fortalecer o a grande relevância e a grande importância desse assunto que está centrado ali em Apocalipse 14 que é a mensagem da missão aquilo que precisa ser pregado e que chamamos isso e que chamamos de evangelho eterno que é o que essas mensagens e já agora para quem acompanha através do canal ou mesmo através da rádio se quiser procurar no canal o tempo final vai encontrar duas séries uma com o título Três Mensagens Cósmicas em que abordamos especificamente o capítulo 14 de Apocalipse ali a primeira parte essencialmente a partir do versículo 7 mas vai encontrar também uma série anterior com um estudo livro de Apocalipse do primeiro ao último capítulo não versículo a versículo mas os seus temas todos abordados do princípio até ao fim do livro mas nesta questão do capítulo 14 em que fala das três mensagens angélicas do evangelho eterno que é preciso pregar nós damos muita relevância àquilo que está entre os versículos 6 e 13 que é a explicação e a designação dessas três mensagens mas o que eu gostaria de destacar aqui Francisco é o que vem a seguir porque e vou tentar estabelecer aqui um raciocínio logo a seguir a designação das três mensagens angélicas e uma explicação que aparece ali no versículo 14 do mesmo capítulo 14 aparece uma descrição da volta de Jesus do regresso de Jesus e depois logo a seguir quase que diria simultaneamente ou começa nessa ocasião há uma descrição da separação de todas as pessoas do mundo em dois grupos aqueles que são colhidos para os celeiros do Senhor e aqueles que são esmagados para a destruição final nós podemos em termos teológicos ou até escatológicos resumir isto é a separação dos salvos eternamente para os perdidos também são perdidos eternamente não é? Ora então acompanhe agora aqui o raciocínio Francisco se nós temos estas mensagens dos três anjos para serem pregadas essencialmente a partir ali da primeira metade do século XIX não é? e elas são pregadas até à volta de Jesus ou quase até à volta de Jesus não é? e depois da volta de Jesus já não há mais pregação já não há mais possibilidade de mudança de comportamento transformação de caráter e existe ali a final e definitiva separação entre esses dois grupos isso quer dizer que como ainda não aconteceu hoje ok? outubro de 23 como ainda não aconteceu hoje a volta de Jesus nós ainda estamos no tempo da pregação das três mensagens angélicas dito de outra forma e contextualizando para o assunto esta semana nós ainda estamos no tempo da prática da missão que nos foi entregue ora, espero não ter sido muito confuso isto apenas e só para dizer o que é? estamos no tempo em que Deus ainda ordena a prática desta missão Deus ainda comissiona os seus missionários e esses missionários têm a solena responsabilidade de fazer aquilo que está anunciado nessas três mensagens angélicas que é o que é? pregar a última mensagem de advertência porque o resultado dessa pregação vai ser justamente a última parte do capítulo 14 estarei salvo ou estarei perdido cada um vai responder por si mas o missionário pode, deve e vai em muito contribuir para que mais e mais pessoas possam ouvir essa mensagem para tomar uma decisão incluindo e agora vou remeter novamente ao teu comentário anterior Francisco incluindo todas as religiões asiáticas africanas europeias os sem religião todos aqueles que precisam de ouvir as mensagens e aqui temos quando a gente lê a primeira mensagem a gente diz vi um anjo voar pelo meio do céu ora aqui não se trata de um anjo literal mas o anjo significa mensageiro e ou seja o povo de Deus é o canal desta missão destas mensagens que são proclamadas a todo mundo a todas as etnias a todas as raças a tudo não é nós vemos por exemplo isso no no antigo testamento o chamado de Abraão para ele fazer a diferença entre todas as nações e aqui em Deuteronómio 7.6 diz assim porque o povo porque o povo santo és ao Senhor teu Deus e o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra e nos versículos 11 e 12 diz assim guarda pois os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir será pois que se ouvindo estes juízos os guardares e os cumpridos o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais que jurou a teus pais então o que é que isto significa que há uma aliança há um juízo há uma lei que tem que ser cumprida ou seja é tal regeneração do nosso caráter a nossa reabilitação para estarmos na presença de Deus através da obediência à sua lei é isso o evangelho tem esse plano de resgate de regeneração de salvação do poder do pecado e da culpa que o pecado nos trouxe e portanto há aqui um povo que é escolhido há aqui o povo de Deus que é o canal desta missão e que portanto diz aqui até o autor da lição que a missão não se originou com a igreja ao contrário a igreja existe porque Deus ainda tem uma missão a ser cumprida e está a usar a sua igreja para a cumprir portanto é este o grande canal olha segundo a Timóteo capítulo 1 versículos 8 e 9 diz o seguinte eu acho que fica muito bem enquadrado nesse comentário que fizeste agora mesmo no final da intervenção portanto segundo a Timóteo 1, 8 e 9 não te envergonhes do testemunho de nosso senhor testemunho de nosso senhor é outra forma de dizer a pregação que faz parte da nossa missão ok nem de mim que sou prisioneiro antes participa das aflições do evangelho olha pode ser difícil cumprir com a missão pode haver obstáculos não é segundo o poder de Deus e depois diz assim que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação talvez nunca tínhamos parado para pensar nesta expressão neste contexto esta missão não é apenas Deus ter colocado um anúncio no jornal na imprensa a dizer tem aqui uma tarefa quem se candidata a fazer não é um chamado e uma santa vocação não segundo as nossas obras mas segundo o seu próprio propósito e antes tinha aqui a expressão que era poder de Deus ou seja é uma tarefa para a qual nós somos muito pequeninos porque somos até podemos dizer que somos incapazes que é uma tarefa tão grande tão gigantesca que nos ultrapassa rapidamente mas o próprio Deus o mandante da missão e o comandante da missão é aquele que capacita os seus missionários não é olha repara aqui um outro texto Francisco um versículo que eu gosto muito principalmente nos dias de hoje em que toda a gente tem tem muito tempo para pouca coisa enfim às vezes gastamos o nosso tempo tão inutilmente que não nos sobra para aquilo que é o mais importante Abacuque capítulo 2 versículo 2 diz assim então o senhor me respondeu e disse escreve a visão e torna-a legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo o que é que acontece aqui dito de outra maneira e contextualizando para o estudo desta semana temos de fazer a pregação para que a receba mesmo quem não tem tempo para nada é todas as pessoas precisam receber precisam acolher a mensagem precisam ouvir mesmo aqueles que estão cheios de presta aqueles que vão ocorrer que não têm tempo para outra outra coisa o convite o convite é aquele que está lá em Apocalipse quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida mas como já dissemos atrás Francisco e agora aqui na última parte de facto nós temos uma uma arena um campo missionário que não é limitado é o mundo inteiro conforme já dissemos exatamente e os escolhidos serão de todas as etnias de todas as raças aqui em Apocalipse 7 9 e 10 diz assim depois destas coisas olhei eis aqui uma grande multidão ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas ou seja de todas as religiões que estavam diante do trono e perante o cordeiro prejando vestes brancas com as palmas nas suas mãos e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro ou seja como tu dizias há pouco o resultado da proclamação destas mensagens vai ter como consequência selecionar um povo que vai que vai ser completamente regenerado e fazer parte do reino de Deus por toda a eternidade nós temos aqui talvez um versículo que eu posso concluir com ele que nos ajuda a perceber a disposição que devemos ter para responder ao apelo Atos 8 26 e 27 o anjo do Senhor falou a Filipe o apóstolo dizendo levanta-te e vai para o lado sul ao caminho que deixa Jerusalém para Gaza que está deserta ou seja houve um comissionamento houve uma ordem para a missão versículo 27 e ele levantou-se e foi e havia um outro profeta no Antigo Testamento Francisco que dizia envia-me a mim portanto ao longo de toda a história houve homens e também mulheres claro naturalmente embora a Bíblia menciona mais homens não é claro que estiveram dispostos a responder positivamente ao apelo e este no fundo é o convite que surge para todos aqueles que estudam a Escritura e percebem que Deus chama de facto um povo não apenas para receber a sua mensagem mas para pregá-la aos outros Francisco obrigado mais uma vez pela tua participação nós vamos despedir-nos por aqui concluímos o estudo da lição 2 vamos voltar já na próxima semana para a lição 3 deste assunto relacionado com a missão de Deus que é também a nossa missão desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus e até mais tchau tchau Legenda Adriana Zanotto